Parabenizar pelo discurso do nosso grande amigo e companheiro Laerte e dizer Laerte que quando esta paciente estava no corredor do Hospital Euro, me ligaram, me ligaram, eu liguei para a Viviane, para que eles pudessem tirar ela de lá daquele lugar e levar para o lugar adequado. E me retornaram dizendo que já estava levando ela lá para o quarto certo, onde ela deveria ficar, que é na sala do Euro. E o que acontece? Quando, senhor presidente, o deputado Sanabensa, nas nossas comissões, é, Neidson, já, quantos tempos que eu já venho falando, reclamando e anunciando para esta Casa de Leis, o que acontece dentro daquele Euro? Eu sei o que acontece ali. Por quê? Tem vez, ô, 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 deputado Laerte, que eu saio dali, sabe que hora? Uma hora da manhã, uma hora e meia da manhã, eu estou dentro daquele hospital. Não faz dias que eu tive que fazer até aquilo que muitas vezes eu não gosto de fazer e pressionar. Tive que fazer, armar um barraco ali na frente daquele hospital, para salvar uma vida também ali, ô, ô, deputado. E, de repente, senhor Pimentel me ligou e disse, deputado, a Isabel, que é responsável pelo hospital, disse que esse paciente não precisa vir para Porto Velho. Eu falei, secretário, me mande, me mande urgentemente o avião aqui em Cacoal, para levar esse paciente, que esse paciente está morrendo, amigo dele assustar. Foi quando, de repente, mandaram o avião lá, trouxe o paciente para cá e o paciente hoje está bem. Então, deputado Laerte, senhores deputados, deputados, quando o deputado Sonabessa faz uma reclamação, eu quero que vocês me ouçam, me ouvem. Não é muitas vezes querer defender, porque eu faço parte do governo, mas eu sei o que está passando dentro daquele hospital Euro de Cacoal. O médico neuro ficou das oito horas, das oito horas da noite até um e meia da manhã dentro daquele hospital e fez todo o pedido de UTI em Porto Velho e eles diziam que não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga. Mas quando eu agi com muita força, é, quando eu fui agir mesmo, de repente, eles ligaram e falaram, deputado, fica tranquilo que o avô já está saindo daqui e trouxe o paciente. É o caso dessa senhora? Eu liguei para a Viviane e falei dessa paciente, liguei para a família, conversei com a família. Agora, Laércio, eu fiquei muito triste quando eu cheguei em Urupá no sábado, que eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Eu fiquei de uma forma muito triste, porque eu sabia que realmente tinha como fazer uma cirurgia dessa senhora e ela estar aí juntamente conosco. Então, eu quero pedir um apelo para a comissão de saúde que nos ouve no momento que eu vim na frente dizer o que está acontecendo, para nos acompanhar. Não é somente nós ficar conversando e conversando e deixar as coisas acontecerem. E depois daquilo, me parece que foi mais três vítimas, três pessoas que faleceu naquele dia que trouxe aquele paciente. Ficou mais três lá, que chegou depois, eu fiquei sabendo que faleceu. Então, é isso, senhores deputados, nós temos que sentar com o secretário de saúde para que ele possa fazer aquilo que é necessário. Inclusive, nós estivemos aqui na comissão de saúde na semana passada, estivemos aqui em audiência pública, o Maioquim estava presente, está aqui o doutor Neide, que também estava presente, aonde que eu pedi o esclarecimento para Maioquim, e o Maioquim disse que ia ver o que ia fazer. Ia continuar essa barbaridade daquele hospital. Então, nós aqui, eu agradeço pela oportunidade e te parabéns, o deputado Laerte, por esse discurso, e que nós aqui precisamos realmente chamar os secretários de saúde para poder tomar essa previdência naquele lugar.